Olá, eu sou Henrique Taupalos, aluno de Engenharia Elétrica da Unicamp, e agora eu estarei apresentando meu trabalho de fim de curto sobre controle de motores brushless para cadeira de rodas. Para esse projeto foi adquirido o kit da Infineo XMC44AE3001, que contém tanto eletrônica de controle quanto de potência, além do motor brushless. Primeiramente, para o projeto foi usado o Simulink do MATLAB para podermos simular o motor com os mesmos parâmetros do motor adquirido. Para isso foi utilizada uma biblioteca contendo já um sistema de controle PI para a velocidade e um sistema de controle de corrente. Utilizando os valores corretos das constantes e aplicando um torque constante, foram obtidas as seguintes curvas de corrente, torque eletromagnético e velocidade de rotação do motor, e a tensão no barramento. É possível ver pelas curvas que o motor apresentou tanto um aumento de torque eletromagnético quanto o da corrente, principalmente quando se foi aplicado um torque mecânico positivo em meio segundo e em um e meio segundo. Também é possível ver que o controle de velocidade conseguiu seguir a referência de maneira eficaz. Agora, utilizando um controle PID de posição no sistema e uma biblioteca de redução de velocidade, com uma carga de inércia semelhante a de uma cadeira de rodas, foram obtidas as seguintes curvas de corrente, torque eletromagnético e velocidade de rotação do motor, além da tensão no barramento. Analisando as curvas, é possível ver que o motor apresenta tanto um aumento de torque eletromagnético quanto de corrente durante a variação de velocidade, sendo que a velocidade consegue seguir bem a referência do sistema, para se alcançar a posição desejada. Agora, observando a curva de posição angular do motor, é possível ver que o controle do motor seguiu de maneira satisfatória a referência, apresentando um erro mínimo. Testando o kit adquirido, foi necessário utilizar o sensor ROL do motor para medir a posição angular do rotor, sendo que ao observar os sinais do sensor ROL, é possível ver que existem seis combinações diferentes entre os três sinais, possibilitando assim que o motor tenha um passo mínimo de 60 graus. Assim, supondo que a cadeira de rodas necessita de uma velocidade baixa, seria necessário utilizar uma redução mecânica de velocidade de aproximadamente 30 vezes, o que daria um erro de 2 graus na roda, o que seria um erro pequeno o suficiente para o correto funcionamento do sistema. Agora, testando o controle de posição PID no motor, com uma entrada de 1440 graus, portanto de 4 voltas, é possível ver que o motor segue a posição desejada. Além disso, foi aplicado um torque de velocidade nulo, o que possibilita que o motor fique travado quando está parado, o que pode ser útil para uma aplicação final na cadeira de rodas. Por último, foi criado no Simulink mais uma simulação imaginando o projeto final da cadeira concluído. Esse sistema contém dois motores bruxas, cada um com seu respectivo sistema de controle, além de uma parte mecânica, que contém uma redução para cada motor, um par de rodas ligadas às reduções e o corpo físico da cadeira. Ao ver as curvas de velocidade e torque na roda, é possível ver que o sistema apresenta uma aceleração aceitável para o usuário. Além disso, é possível ver que o torque aumenta principalmente durante a aceleração do sistema. Já observando a posição do motor, é possível ver que o motor conseguiu seguir a referência com um erro pequeno, e com isso a cadeira andou aproximadamente meio metro. Gostaria de agradecer a paciência e atenção de todos. Além disso, desejo que todos tenham um bom dia. Gostaria de agradecer a paciência e atenção de todos.